Salve, salve Tropinha, PM Shares, streamer da Gilda, atualmente apresentando a Gilda 4, organização bacana Gente, brava demais, chegando então aí, liga, PM liga então, pra quem ainda não conhece, essa é a primeira vez nós ao vivo transmitindo a vocês É a liga mais insana, mais organizada, ao decorrer da partida eu vou estar apresentando a vocês, mas de imediato eu vou estar apresentando as equipes aqui, já apresente Slot 1 aqui apresentando o time da Vibe Elitex, Slot 3 aqui, vamos para os times mais completos aqui gente Slot 3, Line X, Slot 2 está representando aqui com apenas um, 100 futuros, Slot 4 é o time da Bad Girls Slot 5 é a Lunático, ainda não chegou Slot 6, PM Girls Que pelo meu entendimento, ele foi substituído ali pelo time da FASOP, né Slot 7 aqui representando, tá o time da Line 021, Slot 8, logo ao lado aqui está a Tropa 777 Logo abaixo, 7, 7, essa é a Tropa 777 aí Slot 9, Slot 10 ao lado ainda não chegou, é o time da Line X, Slot 11, Tropa 07 É isso mesmo Tropinha São eles aqui confirmados E sim, vamos aguardar agora como é que será daqui para frente Quem irá estar subindo, quem irá estar descendo Gente, não houve trocação, por que o que pareça Na verdade PM Girls está em uma situação bem crítica lá embaixo, lá, está aqui na guareta Dora Best já não está metendo o pé Braba está tomando costas aqui, já lagou gelo Braba bastante miada, tem gente tentando se aproximar ali Braba está na vantagem, mas lembrando que pode ser uma Line que está em cima Com certeza é a Line, apenas eles estão em desfalque Está tentando recuperar a guarita É gente, está complicado aqui para Braba Gente, correu algum probleminha aqui, tive que sair, mas já retornei Lembrando a vocês aí que a trocação está sendo Braba demais aqui em cima Dando bastante tiro lá, Braba está em busca ali De uma melhor visão, bastante magoada também Dona já encontrou gente lá na full direita Agora o negócio vai ficar embaçado aqui Eita, já pode estar pegando franqueamento ali Dona, dona, aí é um lugar perigoso aí demais Dona, pode estar levando a pior agora a Braba também Isso que é uma situação bem crítica gente Está tendo trocação lá em cima, isso que favorece um pouco aqui Mais Braba, não está dentro da zona Segura, o Gas está vindo aí para incomodar Braba não sei se vai acabar se doando aí Para o próprio Gas está vindo, tirando bastante dano Magoando bastante É, eles estão com a visão ali tentando fazer uma marcação Braba demais em cima da Braba Mas não é o caso Não é identificado o time que está ali em cima Eita, dando bastante dano também Trocação mais acima aqui Tropinha cansado já está no chão Representando o Slot 7 aqui Tropinha, Slot 7 Representante deles são A Line 021 Que são eles aqui ainda Estão aqui na vantagem, cansado Já levou 4 cansados Gando demais Respeita a minha história O time da 7-7 já está aqui bastante magoado Mirahack já está no chão É a 021 contra a 7-7 está aqui Já largou aquele dano maldito Gente, o Shark está aqui meio bugado O Shark Seu time já está no chão O 7-7 está numa dificuldade incrível Trocação da Nike impactou Argonzada, jogo brabo demais Estou conseguindo pegar esses melhores momentos aí Não tive condições Estava lançando no começo da partida Mas está brabo demais, gente Já está no chão aqui Pelo que eu estou vendo Pipoca, será que vai ter o auxílio médico aqui De algum dos seus camaradas está vendo aqui Juan Para estar fazendo o levantamento do camarada O time do 021 está no seu máximo aqui Dona Conseguiu manter esse vivo aqui ainda Próximo aqui a Factory Organizada Slush 4 brabo demais também aqui Bad Girls Bad Girls está brabo aqui Tropinha Mika está gringa Yuri Sem dificuldade Será que ela luta da braba demais Tem poucos também dentro da partida Não foram muitos que vieram O time da 2 já foi eliminado Sem futuros E também o time da Vibe Elitex Já foram eliminados Eita, gringa já está no chão Mika tomando bastante dano Está tentando buscar uma melhor visão Ali já deu assim de dano Tem gente lá na rua Vai fazer a finalização Buscou Fez a finalização Sagaz Foi isso mesmo Acabou de fazer a finalização Está na foice Está na foice Será que ela conseguiu fazer alguma coisa Não conseguiu Foice levou a vantagens Já ligaram o CR7 ali Será que vai ser possível Conseguir fazer alguma coisa Apenas Yuri vivo Yuri já meteu o pé É um certo até ser vendo Sendo feito né Agora é só esperar eles Tentar buscar o melhor Para o zonamento Trocação de ambos lados O time da 6 ainda está vivo PM Gears Está ali tentando se manter É tropinha já Chegaram no top 10 Gente está sendo Vai ser engolido agora A dona acaba de ser eliminado Estava ali Duarte Para fazer a finalização Engolizado a prova demais Slot 8 aqui Acabou de fazer a finalização Levando agora A tropa 7-7 Levando ali o time da PM Gears Acredito que esse seja O nome né Se não foi atualizado Foi esse nome ainda Tem que buscar mais informações aqui Slot 7 já está mais abaixo Ele estava dando Complicações lá em cima Para o time da line 7-7 Já estão aqui embaixo Agora dando Calando Silenciando a boca Do camarada Que fez o silenciamento aqui Está bad gears Eita Bruce Tomando bastante dano do gás Tem que buscar o melhor Para o zonamento Tem gente em cima A tropinha Vai vir gente agora subindo Essa negativa Vai ser prova demais Vai favorecer totalmente O slot 8 Que está na super vantagem Aqui tropa É Mas eles buscaram Uma esquerda Dessa negativa aí Que acabou deixando eles Muito abertos Que capa maravilhoso Foi esse Pipox Não tem muito que ser feito Vai estar levando a pior Será que vai ser buia Será que é o buia Agora tropinha É a partida Permuta Bruce 0-21 Está amassando O Bruce já levou um Bueno Já levou dois E vai ser o buia tropa Ainda não Tropinha ainda não Cansado Está aqui ainda cansado Já levou oito Camarada Jogou demais Pipox Está deselevenado E é o buia tropinha Levaram a melhor Jogaram fino do fino Representaram É o time então Da 0-21 Se eu não me engano Se eu não me engano 0-21 Que fez o buia Jogaram demais Representaram Deram ali Assistência brava demais Cansado Veio cheio dos hormônios Cheio da alegria Cheio das emoções Lançando alegria Para a sua line Jogando demais Tropa Regaçaram Não teve nem graça Tropa Essa foi a realidade Levando o oito Cansado Ia falar casado Ibueno Também Na sua assistência Braba Ibueno Levando 3 1 Bruce 0 Luanzin É isso aí então Tropinha Esse é o resultado Já está sendo feito Print aqui Eita Ragnar Já visualizou Tem gente Próxima aqui Brasília Bastante magoado Eita Ragnar Acabou Oscilando Gente Estão com um a menos Ainda estão querendo avançar Gurizada Está vendo Confidente demais É Sem futuro Está ali presente Bora tentar pegar Quem está ali Próximo a eles É em Brasília Tropa Trocação Insana Agora aqui Visualizado Já peguei a visão Aqui Sem futuros Em trocação Será que é o time Da PM Girls Já visualizado Aqui Tropinha Slate 8 Trocação É 7 7 7 Contra o time Sem futuros É isso mesmo É gente Vantagem aqui Para o time Da Tropa 7 7 7 7 Né Pelo fato Ali que estão Com 1 A mais Mas na atualidade Quem está na vantagem Total sobre eles É o time Que está lá em cima Gente Que nem eu imaginei E é o certo a ser feito Está tendo franqueamento Né Eita Esse bug render Aí Tropinha Branco Já sentou no dedo Deu 3 E 50 Não queria saber De buscar capa Certo é ele Pipox É o time Que estava lá Nas finais Lá Na partida De Bermuda Representando Aí Então Série A É Estão muito bem Posicionados Admito isso Bem organizado O time Deixando Essa visualização A vocês Tropa 7 7 Muito bem Distribuída Durante o mapa Tropa O bug render Está aqui Está presente Está sendo válido Não foi solicitado Que não Podia E como está sendo Transmitido ao vivo Aqui 8 Gloss 4 Já está Eliminado Aqui Yuri Já foi eliminado Parece que eles estão Numa assistência Brava demais Aqui É Gurizada Teve um pouco Franqueamento Aqui Não deu muito certo Ragner Agora Kurama Tenta Buscar mais Liberdade Em estar se aproximando Pela direita Isso que acaba Botando eles Para o meio Do campo E o meio Do campo Não é interessante Mas Kurama Pode facilitar Ali Acabou levando a pior Kurama Ragner Está na esquerda Está sem quiche Pelo que dá a entender Está buscando mais um avanço Aqui Kurama Cada vez mais pela direita Dando aquela assistência Braba demais Aqui Ginn Será que é isso mesmo Será que os times Estão lá ainda No miolo do mapa Tropa Já deram bastante dano Aqui Parece que Juan já está Bastante magoado Juan está tentando Buscar gelo Agora já lançou granada Está perdendo dano Juan está perdendo dano Está sentando tiro Ali gente É um trabalho Na equipe Muito bacana Mas tem um e três Não se intimidaram Continuaram na presença Ali Estão insistindo Nessa trocação Braba demais Aqui Tropa Lembrando a vocês Que é o time Dos 100 futuros Contra o time Da Tropa 7-7 7-7-7 Tropa 3-7 É gurizada Eles estão aqui Na assistência Estão brabo demais Está muito bem Redondos O jogo deles Está bonito de ver Está bonito Está intenso Eita Ragner Vai ter que buscar Uma cover Porque eles visualizaram E eles entenderam Que tem que buscar Um avanço Tropa Eita Ragner já está no chão Vai acabar desmontando Todo o equilíbrio Do time Ragner não podia Estar facilitando Assim gente Está tendo mais trocação Aqui presente E ele já foi eliminado Aqui do slot 3 Também já teve eliminação Line X Kazin Já foi eliminado Kazin Sagaz Teuzinho Estão tentando avançar Line X Está avançando Brabo demais Sagaz Acabou de fazer a finalização Já levou dois Levaram o time Por inteiro Tropa Quem é o time Que acabou Ele ficando no preju Aqui gente É o time Aqui do slot 1 Vabieltex Acaba de ser eliminado Para o time da Line X Brabo demais Line X Fez uma grande finalização Organização De sua Line Teve uma grande Um grande Equilíbrio Melhor dizer É gente Não tem muito O que ser feito O Mika está No preju Mais louco Do mundo E está vindo Um time cada vez Mais brabo Eita Quantos capas Já levou ali Mika Não baixou a cabeça Tentou procurar o capa Conseguiu achar o capa Será que vai conseguir Será que vai conseguir Ele vai melhor E não tinha o que ser feito Não tinha o que ser feito Exatamente isso É o time da Bad Girls Acaba de ser eliminado Como eu falei Na partida Pro Gatoro Se manter Segurando bastante pontos E conseguiram manter Lá dentro das Principais safes Mas de qualquer forma Foram eliminados Não conseguiram ficar Nem no top 4 Acredito eu Eita A trocação Está sendo inevitável Acredito que seja O slot 8 Contra o slot 7 Representando eles Line 021 Contra a tropa 777 É um jogo insano Tropa cansado Já está no chão Aqui o Bruce Eita O time da Slot 8 Está amassando Tropa Está amassando Troçamento Desse camarada Está demais Parece que eles não querem respeitar Cansado já está no chão Cansado que fechou Aí na primeira queda Já está sendo eliminado O time por inteiro Levando a melhor É o time da 7-7 Tropa O time da 7-7 Que eu vou levando a melhor Aqui Tropa 7-7-7 São eles aqui representando 4 abates do Ate 3 abate Juan E 2 abate Brown Tem mais trocações aí Previstas Muito bem posicionado Aqui em cima Eita Já tomando bastante dano aqui Flex Nono está metendo aquela Movimentação mais para a esquerda Aqui é o time da Tropa 0-7 Braba Trajada Está aqui ainda presente Representando o time da PM Girls PM Girls E aqui os lote 3 Line X Enfim Achei a Line X Teozinho PH São eles aqui ainda vivo Estão tentando buscar o melhor posicionamento Eita É um mentiroso Já foi feita a finalização ali É o time da PM Girls É o time da PM Girls Está na desvantagem total Braba vai tentar buscar o melhor posicionamento Já tomando o dano Já buscou Um cover bacana Tem gente lá do outro lado da ponte Que vai acabar prejudicando Braba Foi o que imaginei Braba está no tiro Para um lado Tiro do outro Braba está tentando buscar agora no meio Tropa Tem gente à frente Braba está na restação Crítica demais Não tinha que ser feito E acabou levando a pior Tropa PM Girls Sendo eliminada Agora Tive apenas lote 2 Presente aqui Sem futuros Ele Fez a finalização Por incrível que parece Já está ele ainda vivo Gui É Já foi eliminado lá Pelo outro lado da ponte Estava lá É o time da Tropa Da 07 Tropa 07 Está aqui Já acertou duas É Tropa Já foi feita a finalização Será Bui Então Tropinha Agora é 3x1 Será que será milagre aqui Do time da Line X Ficando em segundo colocado Tropa Eslatão está aqui presente Nunes Flex Vini São eles presentes Que Tropinha Braba demais Já lagou gelo Já buscou o melhor posicionamento Lá de cima Será que vai conseguir fazer milagre Será que ele vai conseguir Fazer alguma coisa E é Bui A Tropa Rebuia Tropa 07 Acabou de fazer a finalização Braba demais Representaram Buscaram calmamente ali Não teve muitas complicações Durante o jogo Mas conseguiu trabalhar No momento certo Teve Seu loot Bem lootado Trabalharam muito Bem trabalhado ali Então gente Meus parabéns Agora Agora é só Agora é só guardar A somatória Que logo Estaremos lançando A totalização De cada Série A Série B Série C Obrigado Para quem esteve presente Está final Vamos tentar Tirar os melhores momentos Coisas que tivemos Problemas Por falta de equipes Por falta de bastante Organização Até mesmo a live Acabou oscilando No começo Como já falei a vocês Mas gente Deu bom Fica aí meu abraço Uma boa noite Até a próxima Amanhã Tamo aí novamente E é isso daí Valeu